Faro Frame, baby, action! Olá, amigos do Faro Frame. Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem. Gustavo, o filme foi produzido pelo Michael Douglas, ator famoso, filho do Kirk Douglas. Na época, ele não era um ator de cinema. A grande pergunta foi, por que, já que você era o produtor, por que não se escalar no filme? E ele não o fez, deliberadamente, mas também se fizesse, provavelmente o estúdio não o permitiria. Por que? Você sabe por que, Gustavo? Por que? É o seguinte, o Michael Douglas não era conhecido, você ia fazer o papel principal, e ele era um ator de televisão. Ele fazia uma série chamada The Streets of San Francisco, que teve uma vida relativamente longa. E qual é o princípio, Gustavo? Hoje, você vê muito ator fazendo série e fazendo filme, talvez até mais série do que filme, né? Na época, é o contrário. Os filmes, os atores de cinema estavam aqui, e os de televisão aqui. Por que? Pensa bem, quando você... Um ator de cinema, você paga para vê-lo. Um ator de televisão, você vê de graça. Então, ele é menor. Então, o estúdio jamais permitiria que ele fizesse o papel principal nesse filme. Então, ele nem tentou, ele só produziu, e ficou por aí mesmo. Action! Action!